Três segredos na Bíblia, se você praticar, você prosperará. E o quarto, você ficará surpreso. Primeiro, ame a Deus acima de todas as coisas. Lucas 10, verso 27. Aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, terá uma vida longa e prosperará na sua jornada. Segundo, honra teu pai e a tua mãe. Êxodo, capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e tenha uma vida longa. Terceiro, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus 6, 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas que você precisa, Deus vai acrescentar. E o quarto, que é, orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão os que te amam. É um mandamento com promessa. Deus promete prosperar a sua caminhada. Coloque em prática essas quatro verdades da palavra do Senhor. Quatro segredos. E você prosperará na tua jornada. Tudo irá bem e Deus suprirá as tuas necessidades. Que Deus te abençoe. Personalidade. Dei Damo. Obrigado.